Joaquim Bispo Costa, filho de 38 anos, foi preso em Paranã, no Tocantins. Ele é o principal suspeito do desaparecimento da diarista Luiz Helena Pereira Lima. Assim que foi preso, Joaquim confessou ter matado Luiz Helena por ciúmes. O homem foi trazido para a Aparecida de Goiânia, onde mostrou aos policiais o local que havia jogado o corpo em Cristianópolis, a 120 quilômetros de Aparecida. O Joaquim nos levou até o local, ainda existem vestígios da questão papilar, do dedo da vítima, enfim, vários outros elementos nos deram essa confirmação de que realmente ela foi assassinada por ele. Segundo a família, Luiz Helena e o suspeito eram apenas namorados. Mas Joaquim Bispo estava morando na casa da vítima, andava no carro de Luisa e se comportava como se fosse marido dela. Luisa desapareceu depois de participar de uma confraternização entre familiares, no Jardim das Acácias, em Aparecida de Goiânia, no último dia 6 desse mês. Ela trocou a senha do celular. O suspeito, irritado com isso, decidiu ir embora da festa junto com Luiz Helena. Depois de sair da casa do irmão, onde acontecia a confraternização, Luiz Helena e o companheiro deviam voltar para essa casa, onde Luisa morava. Só que isso não aconteceu. Joaquim Bispo, o companheiro, só esteve aqui no outro dia, por volta das duas da tarde, segundo a família de Luisa. Aqui no local, ele, como tinha uma cópia da chave, entrou na residência, pegou roupas dele e muitos lençóis. Lençóis esses que a família acredita que foram usados para enrolar o corpo. Com o desaparecimento, a família procurou a polícia e, por mais de oito dias, fez campanhas atrás de informações que levassem ao paradeiro de Luiz Helena, mas sem sucesso. Desde o começo, a família tinha como principal e único suspeito o companheiro de Luiz Helena. Isso tem que cessar, gente. Isso não pode continuar, não. Tem que acabar com isso. A menina era uma menina, meu Deus, todo mundo, tantos amigos, tanta gente que amava a Luisa. É muito complicado. Isso daí, os irmãos estão quebrados, estão de lá. Ele acabou, ele acabou com uma família, mais uma família foi destruída, mais uma. Luiz Helena será enterrada sem velório, em um cemitério de Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira.